Nossa Senhora tinha muita liberdade dentro dessa casa A ideia que o texto dá era que ela chegou antes Que diz bem claro Foi convidada Maria, mãe de Jesus Também vieram Jesus e os seus discípulos A ideia é que Maria veio antes E além de vir antes Dá a ideia de que ela estava ajudando a organizar essa festa Ou ela era muito encherida Um dos dois Ou ela era parente e estava ajudando a organizar a festa Ou ela era de uma curiosidade medonha Que estava olhando o que estava faltando Para depois sair contando para as visitas Porque vocês sabem que quando faz festa é assim, não é? Se sobra comida o povo fala Se falta comida o povo fala O povo sempre sai falando Graças a Deus já pensou que saísse mudo Né? Mas o pior é que sai falando bobagem E também porque vem muito, penetra na festa Teve um sujeito que estava dando uma festa De repente ele ficou impressionado Falou, mas será que eu tenho tanto amigo assim? Aí ele foi conversar com o chefe dos garçons Ele falou, muito simples Vamos fazer uma brincadeira aqui Foi lá, pegou o microfone Por favor Os convidados da noiva Fiquem do lado esquerdo Os convidados do noivo Do lado direito Aí separou um grupo para lá Outro para cá Falou, vocês tudo podem ir embora Isso aqui é festa de batizado Tem nada a ver com o casamento Então, fazer festa dá sempre problema Ou Nossa Senhora Estava ajudando a fazer a festa Ou ela é enxerida Você acha o que? Os traços dela é de enxerida? Então, ela estava ajudando Se ela estava ajudando É porque era de alguém que era parente dela Aliás, esse era o costume dela E aí